Ele é um homem Destemido da lei Seu nome é Vitor Souza Fulgo Borjão E ele é gay Sai toda noite Diz que vai à academia Mas vai para a balada aqui Onde ele é rei Viciado em anabolizante E cirico A todo instante Onde ele é rei Onde ele é rei Onde ele é rei Muito amigo de Saulo E de Maria Um trio Inseparável Noite e dia Mas Pelo amor de Deus Não me marquei Noves Noves Não me marquei Não me marquei Não me marquei